E aí contra vamos contra ver esse player grampo aí vamos ver o que é a batalha não sei eu nunca joguei batalha desse aqui você quer cinquenta eu sei que faz um 50 e deixa meu ió a tem que escolher um parceiro tem quem que vai ser meu parceiro gente e se escolhem como parceiro para o nelo e eu sempre fico em dúvida entre a o bordo EA Daisy o Kevin Bob eu sei que é que o link o Alcarte você quer ir Bob será que ele tá ali ainda o Donkey Kong vem cá macacão nossa liberou uns carros maneiros a eu vai pedir Daisy Bob beleza vou com a mona parte das monas por que que a gente não tem esses cartes legal olha que palhaçada porque é você que seleciona eu acho que é a parceria que é a pista nova é vamos esse aqui no circuito que a gente foi vamos esse aqui essa pista também tem no Mario é tem muita que foi reaproveitado é aquele jogo é basicamente aproveitando as pistas é e cheio de bebê para você tem que me explicar em você tem que clicar em qual o momento que eu tenho que apertar E aí eu errei e ok vamos lá a tela de cima é minha tá de baixo é a do nelo é verdade que a gente vai conversar sobre isso porque a gente vai descobrir que eu falei que fica ruim para lá e ai eu pegando aqui ó o cão e bota cão e aí você não é o bonzão do Mario Kart vai lá não é o bonzão do Mario Kart eu ganhei dele vendeu aquela fanfic aqui na live aí eu tô na hora de provar e aí eu tô falando territórios desconhecidos hum hum jogando o jogo que eu nunca joguei hum hum vai começou com as desculpas já o bowser e esse capetinha dele estão enchendo o saco eu queria jogar para você mas você também tá longe então eu te ajudei isso a senhora é destruidora mesmo eu sou destruidora meu amor se eu fugir dos itens eu não tenho como ganhar eu vou processar esse povo eu vou processar esse povo droga eu queria jogar o kart e não foi eu tenho fogo no cu gente entendeu porque eu tô droga droga ai dois beijos na cara de cortou sua risada por quê? infelizmente eu não tenho culpa aqui eu não tenho como segurar item para trás nesse jogo dois beijos é mas isso muda muito o jogo né não poder segurar o item para trás ganhamos Bob calma a primeira corrida tem um grampo inteiro do nada você apareceu em segundo lugar achei seu apalhaçado foi corrida de recuperação porque eu comecei muito mal é eu vou parar de tentar usar esse push eu também tô pensando em parar como assim acabou a qual é? você não sabe o que eu acabei de fazer não sei mesmo corrida de recuperação de novo é o mapa tá diferente do que é no bom 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 Nossa, agora que eu vi que tá o Jigong e o Birdo, porque você tá com Donkey Kong. O Bob separou a família. É. Nossa, eu não consigo recuperar, gente, que horrível. Eu acho que eu também não. Mas o que eu fiz no começo desse jogo não tá escrito. Acabei de desabotar. Eu acho que agora eu não recupero mais o grampinho inteiro, mas vamos tentar. O filho da mãe que chegou ali, Daisy. Quem mandou esse casco azul vai se ferrar. Eu. Nossa, tinha que ser você, né, Thomas? Eu vou chegar em sexta ainda. E aí, só sabotou a toa? Só pra sabotar. Chegou em sexto lugar. Mas teve que sabotar. Palaçada. Ainda estamos em primeiro, Bob. Muito ponto, você é muito ponto. Essa não é o bonzão do Mario Kart? Cadê? Ah, tem no Mario também. A Helena gosta desse mapa. Aqui tem a parte do fundo d'água. Acho que não. Mas tem a parte das mesas que é o rio. É, essa banheira no negócio dá pra entrar. Você pode entrar nela, né? Porque a Helena adora. A Helena adora essa parte. Segura aí, Daisy. Bem feito. Ah, tem a segunda parte do mapa. Tem a segunda parte do mapa aqui também. Pelo menos. E aí, você merece. Eu odeio esse raio. Você também não pegou. Ah, no outro também é espelhado. Dá pra ir pelos dois caminhos. E aí, eu vou pegar. Ahn. 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 Esse jogo me odeia, ele me prendeu, eu não tenho como sair. Lee, olha isso aqui. Não dá pra olhar nada agora, eu tô concentradíssimo aqui. Preciso recuperar minha posição. Ah, qual é? Eu peço desculpa, gente. Essa aqui eu trollei muito. Palaçada. Pior que se o Bowser e o capetinho dele chegarem em primeiro, eu perco pontos, porque Alchemist sabotou no segundo do Grand Prix, sabe? Na segunda corrida. Cara, Freighter! Meleca de mesa. Eu sei que você falou das mesas ali. Peguei-lil, 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 peguei-lil. Ah, ficou voado errado, Verden. Ah, hein, junto. Yes Nossa, o bonzão do Mario Kart Tá em sétimo lugar Que ruim, que horrível, né, gente Tô tão triste Quanto que vai ter nosso duelo no Mario Kart Ah, você quer ir no que você sabe, né Mas você também joga Uhum O que é bom de Mario Kart É bom em todos os Mario Kart Mentira, porque eu sou péssimo no primeiro Mario Kart Mas eu nunca falei que eu sou bom em Mario Kart nenhum Né, Nelo, toma Eu não falei que eu sou bom, falei que eu ganhei do C O que é mentira Aí, ó, não dá nem pra fazer Que o menino tá indo certo aqui e ganha Ui Você que jogou a bomba? Não Oh, meu Deus do céu Esse culpa é um abusado Ai, qual é? Eu fui por uma errada em nome de Jesus Nossa, o que que tá acontecendo nessa corrida, gente? Peraí, ok, eu preciso me recuperar Calma, parou a palhaçada Sério, ok, parou a palhaçada Ai, que delícia, que delícia Ser viado Vamos ser pra sempre Ser viado É babado Ai, que delícia Que delícia Ser viado Vamos ser pra sempre Ser viado É babado Rodei tanto você, Ron Eu nem preciso Olhar pra ver que foi você Eu vou tirar todos os áudios dessa live Segundo é só Ah, calé Eu não consigo recuperar, gente Cala a boca, vai tomar no cu Não, quem foi que ficou com essa palhaçada aqui Segura aí, Daisy Nossa, isso aqui deu tudo errado Tudo que podia ter dado errado nessa corrida, deu Nelo Thomas tá em silêncio Sinal que ele tá concentrado Eu nem sei que posição ele tá Você acabou de me passar Mas foi vergonhosa a gameplay Ah é, bonzão do Mario Kart Você joga, você sustenta Exatamente, você joga, você sustenta Bonzão do Mario Kart Perdeu o troféu? Você perdeu o troféu? Ah, juntou Essa cara é ótima Você sabe que foi por causa dessa votagem que você fez na segunda corrida, né Nelo Thomas? Isso é culpa sua Isso é culpa sua Isso é culpa sua Nem no pódio a pessoa ficou E me fez perder o Grand Prix Só pra sabotar, não apareceu nem na foto O Bob ficou triste porque ele também perdeu A gente, Bob, a gente não perdeu, estamos no pódio Segundo lugar apareceu na foto Agora eu te pergunto, cadê Nelo Thomas? Cadê o bonzão do Mario Kart? Você tá vendo ele aqui na cerimônia de premiação? Essa live foi pra me humilhar, né Nelly? Estamos no pódio, exatamente, Bob A gente apareceu na fotocinha Ah, passou Ah, tem nada? Eu não sabia que tinha nada Exatamente, estamos lá no pódio lindamente Nelo Thomas não está Gente, acho que eu vou parando por aqui hoje Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho